Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo para falar sobre o Paulo CCB Reformada, porque pra ele é sem reforma, né? Já mudou a Santa Ceia, mudou as coletas, mudou o hino avusto dentro do culto, né? Santa Ceia, copinha individual, né, irmãos? Cartão corporativo, mudou tudo, né, irmão? Mas ele acha que não mudou. Nepotismo, ele acha que não mudou. Ele fez um vídeo aí, eu acho que vai ser o último vídeo que eu vou fazer, irmãos, falar sobre o Paulo. O que vocês acham? Comente aí, acho que não vale a pena não, porque vocês conhecem muito bem quem é o Paulo, vocês que estão aqui no meu canal sabem quem é o Paulo, não precisa nem ficar falando mais quem é ele, né, irmão? E não adianta, irmãos, quem pensa fora da bolha, né, irmãos, sabe quem é o Paulo. Quem é alienado, fica do lado do Paulo lá, são as pessoas que seguem ele. Quando ele vai fazer um vídeo refutando os críticos, ele fala aquele filho do diabo, desviado, ele fala um monte de coisas, né? Ele vai fazer um vídeo, ele é esperto, ele faz um vídeo de uma hora e lá no meio, no final, ele dá uma cacetada. E aí quando ele, você responde ele, aí você responde ele como ele merece. Aí quando ele vai fazer a resposta, oh, nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus. Eu vou fazer esse vídeo, irmão, comente aí o que você acha. Eu devo continuar refutando o Paulo. Ele fez um vídeo aí e ele colocou na capa, irmãos, que será que a CCB vai me processar, né? Ele colocou na capa aí, será que vai processar a CCB? Eu vou perguntar a CCB se ela vai processar os Paulo por usar o nome da CCB e fazer tantos vídeos, muitos deles mentirosos. Ele falou que o Bolsonaro ia ganhar. Ele apoiou o Bolsonaro e perdeu, né, irmãos? O Paulo e mais uns aí, né, irmãos? Esse apoio aí a gente sabe, né, irmãos? É vergonhoso, né? Que a igreja ia fechar, que quem ganhou a presidência ia fechar as igrejas e não fechou nada. Até agora só tá construindo, né, irmãos? Vamos ouvir o Paulo. Eu sei que é fácil, não, cansativo, mas eu prometo, acho que vai ser a última vez que eu falo, porque não cansa, cansa, irmão, você cansa. Sabe, você vê que a pessoa não... Mas ele só toca assim no canal CCB se reforma. O Júlio agora, então, quando se acha assim um pouco mais ameaçado, por quê? Olha só, ele põe argumento do áudio do Claudio Massola, que realmente o Claudio Massola disse, né, que... Olha, eu tô ameaçado porque eu coloquei o áudio do Claudio Massola, que o Claudio Massola disse que fez a... tinha muito dinheiro na piedade, né, irmãos? E na construção, na compra de terreno, faltava, né? A coleta da obra da piedade estava gorda. E essa coleta da obra da piedade, eles acabaram pegando essa parte que estava parado, sem correr juros. Veja só o que o Paulo vai argumentar, gente. Você acha que isso aqui é honestidade, irmão? Você acha que ele é assim mesmo? Ele vai argumentar que na pandemia tinha muito dinheiro parado? E ele vai argumentar que o material, como se o alimento não estava aumentando na pandemia, né? O dinheiro... tinha muito dinheiro na piedade parado? Eu não sei se é inocência na... E aí o irmão do Bryce resolveu pegar e construir. Vamos usar esse dinheiro logo e construir e pegar o dinheiro da piedade? E pra não ficar... pra não perder o valor do dinheiro. Irmãos, quem me deu cesta básica pra me levar na casa dos irmãos foi o pessoal da Igreja Católica na pandemia, irmãos. Olha aqui o que o Paulo vai argumentar, os motivos, irmãos. Ele... não é o Braz que tá falando, é o Paulo que faz a própria advogada do Braz, né? Olha o que ele vai dizer que o motivo que o Claudio Marsola pegou o dinheiro do... da que estava na piedade para construções na pandemia. Olha só, ele põe argumento do áudio do Claudio Marsola, que realmente o Claudio Marsola disse... Olha só. Realmente o Claudio Marsola disse, ó. Veja só, ele tá confirmando, né? A coleta da obra da piedade estava gorda. E essa coleta da obra da piedade... Eles acabaram pegando essa parte que estava parado, sem correr juros... Olha só. Né? Irmãos, eu não vou nem comentar, vou deixar o áudio por si mesmo. E vocês façam a sua análise, que você é inteligente. Eu não vou argumentar, porque senão vai parecer que eu tô induzindo a você... A um entendimento. Eu vou deixar só você ouvir o que o Paulo vai defender a congregação... Por ter pegado o dinheiro da obra da piedade e colocado na construção. Eles acabaram pegando essa parte que estava parado, sem correr juros, né? Não estava aplicado. E o que eles fizeram? Você sabe, irmãos, que na pandemia, as coisas, material de construção, tudo aumentou. E a igreja estava, com os templos aí, precisando comprar material. E se guardasse esse dinheiro, se segurasse, quando fosse comprar o material das construções, eles não iam... Aquilo que estava no banco, praticamente, irmãos, foi uma desvalorização do dinheiro. Vocês querendo ou não, na pandemia, o aumento das coisas, que a gente sempre via, aumentou. Eu comprei uma teia aqui pra casa da Eternite, no mês foi R$ 39. No outro já estava R$ 60, o dobro. Irmão, as coisas aumentaram bastante. E o que os irmãos fizeram? Tiraram da obra da piedade e colocaram na construção. Mas como tirou da obra da piedade? A obra da piedade, se entrou pra obra da piedade, é pra obra da piedade. Precisa nem falar nada, né, irmãos? Então, o povo estava passando fome, aumentando o gás, combustível, o alimento, o arroz, tudo, mistura, tudo. Mais do quê? Vamos comprar tudo de cesta básica pra poder, antes que aumente mais as coisas? Não, ele pegou tudo e colocou. Ele confirma o Paulo que foi colocado na obra da piedade. Só que nós sabemos que na pandemia foi mudado coleta pra coleta única, né? Então vamos ver aqui o segundo áudio. Vai ser só três... Esse agora, falta só mais três curtinhos de um minuto, tá? Um minuto e vinte esse, um minuto e oito e cinquenta e sete segundos. Eu tô dizendo isso porque eu já fiz parte, irmão. Ninguém me contou. O que os irmãos fazem? Eles fazem uma conta corrente. Entre essas partes, vamos supor, esse mês a construção tem bastante... Esse Paulo, ele não sei, irmãos. Eu não entendo, sabe, gente? Às vezes eu vou tentar falar manso. Porque quando eu falo que ele merece ouvir, ele fala que a gente tá nervoso, que a ira me pegou. Porque eu era porteiro na pandemia. Na pandemia eu era porteiro. Eu ia lá pro final de semana, domingo, pra pegar coleta. Dinheiro do povo ia levar lá. E já era coleta única. Ele vai dizer, ele vai inventar aqui uma coisa. Ele vai fazer um marabalismo aqui, dizer que tava separada as coletas ainda, né? Ele vai fazer um marabalismo aqui, ó. Ninguém me contou. O que os irmãos fazem? Eles fazem uma conta corrente entre essas partes. Vamos supor, esse mês a construção tem bastante caixa. E a obra da piedade tá bem pouquinha. Os irmãos emprestam da construção pra atender a obra da piedade. E vice-versa. E como ele diz, a obra da piedade estava com caixa bem gordo. E a construção tava lá embaixo. Eles tinham que acabar as obras. Porque senão aquela obra iria sair muito caro mediante o aumento das coisas. Então você vê, irmão. Eles pegaram o dinheiro da piedade pra acabar as obras, senão isso aí é muito caro. E o povo passando fome. As coisas tava caro. Mas pro Paulo fizeram o certo de pegar o dinheiro da piedade. E comprar o material pra terminar as igrejas logo. Porque o material tava subindo. Os alimentos não tava, né? Comente aí você, irmão. Eu não vou falar nada. Porque eu acho que não dá pra refutar mais, sabe? Eu cansei. Não dá mais. E a gente sabe que não é assim. Que já tava a coleta única, né? Dos insumos, do material de construção. O que eles fizeram? Eles pegaram aquele dinheiro. Fizeram aí. E emprestaram pra construção. Onde acabou essas obras. Zerou. E depois fizeram essa coleta única. O que é coleta única? Pegou o dinheiro das construções. Da piedade. Terminou as construções. E fizeram a coleta única. Na pandemia já estava a coleta única. A coleta única é uma coisa assim. Entra a coleta e dois meses. Cada dois meses. Cada mês, né? Bom, esse mês deu tanto. Eles põem dois meses adiantados na obra da piedade no banco. E o restante fica então para manutenção dos templos. Nós temos um áudio aí. Temos vídeo já mostrei pra vocês. Vocês já viram aí na internet. O Calde Marçola pedindo dinheiro pra piedade. Que os caixas estavam vazios. Mas o Paulo tá dizendo que tá cheio, né? A construção misturando aí com viagens. O Paulo, ele vive em outra congregação, né? O Calde Marçola vem e fala uma coisa. Que é que a piedade está vazia. E precisa alimentar o povo. O Paulo já disse que tá cheia. Então eu não sei quem que manda. Será que o Paulo é o novo presidente da congregação e a gente não sabe? O Paulo diz que acaba indo pra internet porque pegam pedaços, fazem aí, né? Vídeos, né? Que eles fazem na internet que não dá nem pedido direito, né? E eles põem. Mas isso daí jamais se o Sérgio de Deus estivesse fazendo coisa errada, tirando, né? As coisas da... o propósito da autopiedade e mandando pra outro, beleza. E quero te parabenizar, meu irmão Júlio. É aquilo mesmo que eu te disse. Primeiro ele mandou a capa do vídeo dele pra congregação e processar, né? E aqui ninguém tá falando que os irmãos tão roubando o dinheiro do Brás. Só sei que eles não atendem a piedade como deve ser tratada, né? Mas aqui ele mandou processar a congregação. Então eu assisti a metade que é muito cansativo. Ele enrola, conta as histórias que viajou, que foi do filho dele, tá bom na empresa. E aqui o mesmo vídeo que ele manda a congregação processar, ele parabeniza. Quero já parabenizar vocês todos que contribuíram lá na coleta da irmã, tá? Do Pix da irmã que pediu solicitação de ajuda. Ela agradeceu a todos, mandou Deus abençoe a todos. Outro? Beleza. E quero te parabenizar, meu irmão Júlio. É aquilo mesmo que eu te disse. Quando a gente vê alguém precisando, a gente vai lá. O que você fez no seu canal tá lindo demais. A imandade aí ajudando, as pessoas ajudando, uma senhora que está aí precisando, né? Da CCB, né Paulo? Você vê que ele não fala que a gente ajudou uma pessoa da CCB que pediu ajuda, né? Ele não fala. Por que ele não fala? Você acha que é premeditado ele não falar? Ô irmão Júlio, Deus abençoe por vocês terem ajudado uma irmã e tal, né? Nossa, né? Da CCB. Ele não fala, ajudou uma senhora aí. Ele sabe que é da congregação, né? Por que será? Uma senhora que está aí precisando, né? O aluguel vai atrasar, né? É isso que tem que fazer. É isso que as pessoas fazem. Eu, no meu canal, eu não falei, nunca falei pra você que você estava mentindo sobre estas partes da obra da piedade de ter pessoas que precisam, né? Mas o que eu entendo que a obra da piedade é, é que quando nós, servos de Deus, nós não precisamos pedir, nós não precisamos ir pras redes sociais. Às vezes as pessoas se desesperam. Aquele, ó. As pessoas se desesperam. Aí ele quis dizer aqui, bons, que nós não precisamos pedir. Aquilo que a gente sempre fala. Ele quer dizer aqui, tem gente que se desespera e vai pras redes sociais, desespera porque tá com fome, né, Paulo? Tá com fome, né, Paulo? E aí ele diz que as pessoas se desesperam, que tem que orar, esperar Deus, Deus confirmar. Só que pra construir, comprar terreno, viajar, os irmãos não esperam Deus pedir, não esperam Deus confirmar. Eles pedem no púlpito, descaradamente, o cooperador de jovem, o cooperador de adulto, o ancião, o diácono. Descaradamente, pede dinheiro para construir e comprar terreno. Mas o Paulo orienta essas pessoas que ficam desesperadas porque está com fome, tem filho pequeno, aluguel atrasado, vai ser despejado. Eles se precipitam e tem que esperar, tem que orar para ver se alguém mostra para os anciões a necessidade deles. O que vocês acham disso? Comentei o último vídeo, 57 minutos. A imandade aí ajudando, as pessoas ajudando uma senhora que está aí precisando, né, o aluguel vai atrasar, né, é isso que tem que fazer. E é isso que as pessoas falam. Eu, no meu canal, eu não falei, nunca falei para você que você estava mentindo sobre essas partes, que a obra da piedade é, é que quando nós servimos de Deus, nós não precisamos pedir, nós não precisamos ir para as redes sociais. Às vezes as pessoas se desesperam e não provam ali da revelação de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? A pessoa está com fome, os filhos chorando, mas ele se desespera e não prova da revelação de Deus da congregação cristã do Brasil. Irmãos, vale a pena ficar refutando o Paulo, respondendo o Paulo? Acho que eu vou fazer mais vídeo com ele, não deixa ele fazer o que for, falar o que for. Porque é chovendo uma olhada, né, irmãos? Ele precisa, irmãos, da gente falar dele para ele fazer conteúdo. Acho que ele gosta. Eu não preciso dele para fazer conteúdo. Então acho que eu vou isolar, que nem eu isolei algumas irmãs que falavam, fazer a vida aqui também, isolei. Mas o que você acha disso, irmãos? Desespera e não prova ali da revelação de Deus. O que é a revelação de Deus, irmão Paulo? Tem que os irmãos do ministério orar para ver se Deus... Não, irmãos. Tem pessoas, é como diz no meu canal, você pegou só o comentário de uma pessoa aí que falou que o pai dele era diácono. Então ele enrolou, enrolou. O que é que tem que orar, né? Ele vai lá assim, olha como ele pula, né? Os irmãos do ministério orar para ver se Deus... Não, irmãos. Tem pessoas, é como diz no meu canal. Ele ia falar, então tem que esperar o quê, né? Mas aí, irmãos, comente aí desse seu like, se inscreva no canal. O que você acha? Eu devo continuar respondendo o Paulo ou ignorar? Porque ele precisa, eu acho, dessa fazer. Ele fez vídeo lá, colocando na minha capa. Eu acho que eu não vou responder mais não, irmãos. Sabe? Porque é uma chovendo molhada e ir adianta. Ele enxerga a verdade. Ele mesmo confirmou. E ele, o vídeo, o áudio lá, eu assisti o vídeo dele. Ele colocou a capa para a connegação de processar. E agora eu vou colocar aqui, Paulo, para a connegação de processar também. Porque você usa CCB. Você mente. Você já postou várias vezes naquela igreja que diz que quebraram ela e derrubaram ela. Que foi construído um terreno invadido. Você sabe. Você já fez uns três vídeos no seu canal sobre aquela igreja. E você em nenhum momento falou que o terreno é invadido. Você falou que estamos sendo perseguidos. Você mentiu dizendo que tinha igreja na CCB na Ucrânia. O ancião desmentiu você. Você deve ser processado também, Paulo. Você deve ser processado. Porque você falou que no Paraná, lá, um pastor levantou, mentiu que era cooperador. Ele levantou e pegou a palavra. E depois, no final do culto, ele falou, não, eu sou pastor, não sou dessa igreja, não. Aí o ancião falou assim, não importa. Importa que o evangelho seja pregado, não sei o que. A própria irmandade do Paraná entrou em contato comigo. Porque eu tenho aqui no WhatsApp dizendo que era mentira, que não tinha acontecido aqui lá. Eu pedi para você provar. Você usou uma irmã aí para fazer esse áudio. E você fez o vídeo que tinha acontecido na igreja dela. O pessoal do Paraná, da Comum, que você citou no vídeo, falou que não aconteceu nada aqui lá. Você estava mentindo. Então, Paulo, quem deve ser processado? Tem vários vídeos aí. Você diz que o Bolsonaro ia ganhar. Você fala aí que em 2023 vai acontecer várias coisas. Passou em 2023 e não aconteceu nada. Que o anjo ia descer na terra, não desceu o anjo. Então, mas eu acho que não vale mais a pena, sabe, irmãos? Sabe, eu não me canso. Não vai ficar assim, vai, 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 vai e não vai resolver nada. Comente aí, diz lá, o que você acha? Vale a pena ficar refutando, irmão? Vamos, tem vários conteúdos para fazer aí. Vamos fazer outros conteúdos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Vamos servir a Deus. Porque, irmãos, é isso aí. Você viu, ele mesmo comprovou o Paulo com sua própria palavra que os irmãos pegaram da piedade na pandemia porque os materiais estavam aumentando, como se o alimento não estavam aumentando. De vez em quando, vamos pegar tudo esse dia da piedade, comprar tudo, isso está básico, porque os alimentos estão aumentando. Não! Vamos terminar as construções para que o material está aumentando. E o Paulo falou que eles fizeram isso para terminar as igrejas. Mas eu vou falar o quê? para uma pessoa que diz uma coisa dessa. Comente aí, deixe o celular, inscreva-se no canal. Um grande abraço. Fiquem com Deus, irmãos. Fiquem com Deus, que não é fácil, não. Só Deus na causa. Um grande abraço.